Eu sou Zica Peta. Vim passar o final de semana aqui na casa do meu amigo Coé Coé. Sabe o que que eu encontrei? Os brinquedos carão do Coé Coé, moleque! Esse aqui ele diz que é o tigre vermelho. Olha a bochecha rosada do moleque. Ô moleque danado! Esse aqui ele diz que é o dragão de fogo. Dá uma boforada na cara do moleque aqui. Já que estamos sozinhos no recipiente, nos resta polos pra lutar. Do lado direito, dragão de fogo. Do lado esquerdo, tigre vermelho. E vamos à luta! É... 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 Coma... Coma hoje para trabalhar do prato amanhã. Tchau